Tudo bom, Lincoln? A gente está conversando também com outros deputados que estão passando aqui pelo Salão Verde na expectativa da apresentação dessa reforma, não é? A gente está aqui com o deputado Boca Aberta, que é do PRÓIS, do Paraná, deputado de expectativa para a chegada da reforma da Previdência, e também repercutindo esse ato aí da oposição que fala que o presidente não falou em reforma da Previdência na época da campanha. Como é que o senhor encara isso? Quero agradecer o carinho do espaço. Inclusive, eu estava aqui embaixo agora esperando a chegada do presidente e não conseguimos nem chegar perto dele. Segurando, já deu um pé do ouvido no meu escutador de novela, já quase caí do outro lado, enfim. O que está se vendo aqui hoje, povo brasileiro, em especial do Paraná, Londrina, porque eu sou lá da terra, o que está vendo aqui hoje é uma grande disputa de partido. Agora aqui atrás da gente, antes de entrar a entrevista ao vivo, por isso que é bom ao vivo, falou, está falando, não tem como rebobinar a fita. Aqui agora está um pereré com o réco-reco desgraçado na entrada aqui do Salão Verde, o pessoal do PT, pessoal, criticando o Bolsonaro, criticando o filho dele. Ah, o Laranjal, porque o Queiroz, cadê Queiroz? Do outro lado, o PSL atacando o PT e o Lula. O Lula está preso, o problema da justiça. Deputado, sua expectativa sobre a reforma especificamente? Se eu deixar eu falar, eu engato a quinta aqui e a gente fala. Então é o seguinte, é um atacando o outro, chega, basta, o país não quer mais isso. Se você não quer, Carol, isso o povo não quer, nós queremos deixar as mágoas, as rusgas, a picuinha. Chega, já foi renovado mais de 47% desse parlamento, quase a metade dos deputados já foram aposentados da vida pública, porque não fizeram nada para você, para o povo agora fica essa brigueira. Então, chega, é um depoimento meu aqui, chega, vamos debater a reforma da Previdência. Vamos ver o que é bom para o povo. O meu partido é o PROS, mas eu não estou aliado com o partido, eu estou aliado com o povo, o resto é bijuteria e perfume. Então, vamos ajudar o povo. Por exemplo, eu já tenho uma emenda a colocar no projeto do presidente Bolsonaro, uma emenda aqui no projeto dele. Na minha visão, tem que ser 53 anos o tempo máximo para mulheres e 58 para homens. Aí você deve estar se perguntando, você do outro lado, esse deputado é louco, esse boca aberta é louco. Como que vai dar 58 anos para homens e 53 para mulheres? É simples, presidente Bolsonaro, com todo respeito à vossa excelência. Eu votei em você, minha família votou, pedimos votos, o senhor foi o mais votado presidente da nossa cidade, 83%. Mas nem por isso eu vou apoiar em tudo que o senhor falar. Por exemplo, vamos cobrar, só um minutinho, vamos cobrar primeiro os grandes devedores da Previdência, Rede Globo de Televisão, JBS, Banco do Brasil, Bradesco, que deve milhões e milhões para a Previdência. Aí sim, vamos repatriar o dinheiro do povo que foi desviado da Previdência com essas grandes empresas e trazer para o povo, repatriar o que é nosso, que deram o calote, deram o golpe na Previdência, para depois a gente debater a Previdência aqui do Congresso. Então eu peço aqui ao terminar, eu peço ao terminar, deixa partido A, partido B, partido C. Vamos ajudar o povo, o povo não aguenta mais, o povo está arrebentado, quebrado da emenda, não tem remédio, não tem médico, buraco, mato para todo lado, e o Brasil só vai afundando com essas picuinhas, essas rusgas, essa mágoa política. Deputado, obrigada então pela sua participação, a gente já viu aí que vai ser uma discussão bastante polêmica. A gente volta com o Linho.